Eita Jesus! Eu não chamo que não quero! O que que não quero? Não tem paixão! Verdade! O que 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 o paixão quer? Meu Deus! O que que o paixão quer? O que que o paixão quer? O que que o paixão quer? Essa falsa boleta foi dança! Eu nunca quis ser o paixão O que 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 me empurra? O que que me empurrou? Meu Deus! Aliás, também, eu tenho preocupado muito com isso Oh, glórias! Ok? Porque quem faz o chamado sem paixão não tem força Aleluia, Jesus! Glória a Deus! É o erro! Porque o chamado ele vem no pacote que que nós já sabemos nesse pacote que nós vamos ter Aleluia! Muitas dificuldades Muitas perseguições Temos que relacionar com Deus, Deus Deus! Temos que nos dedicar Muitas vezes Muitas vezes, a galera tem que passar por uns treinos Muitas Muitas... 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 Muitas vezes, Muitas vezes, Ele vai ser olhado De uma forma De uma forma De destinação dele Quando ele é pastor A pessoa da nossa foca Que a pessoa não presta Ele vai ser perseguido Que a pessoa não presta Ele vai ser perseguido Mas todo pastor Foi obreiro Então já passou por esse processo Quando ele pensou para ser obreiro Ele já começou lá Não é? A intenção Todo pastor que está aqui Todo pastor Ele foi obreiro para cá do Senhor Ele vestiu uma farda Ele vinha para a igreja Ele varreu no tempo Ele vinha na verdade para a igreja Ele ajudava na verdade Na organização do culto Ele ia visitar Ele ia na verdade jejuar Ele ia na verdade Ele ia pagar o preço Todo pastor na verdade Foi obreiro Aleluia Aleluia O vácuo do Senhor Aleluia Glória a Deus Ele já passou por um processo É Cinco anos de obreiro Cinco anos de obreiro Cinco anos de obreiro Levando o Pedro Para o obreiro É Cinco anos Dez anos Dez anos Ele já vai passar A verdade Lito É O nosso seminário maior Não é nem o que você fala IBGE não O IBGE na verdade É o fichinho O seminário maior É quando você Aceita Arre no seu coração o desejo Louvado Senhor do Senhor De ser o brevo da casa do Senhor E quando você é o brevo da casa do Senhor E você começa a alimentar A igreja todos os dias Louvado Senhor do Senhor Ajudando o pastor Sendo fiel, sendo dedicado Tendo legal E dedicando o seu tempo Na verdade os seus talentos Louvado Senhor do Senhor A igreja de Filipe, Glória a Deus Entre Estêvão e Filipe Eles foram chamados Só para ser diário Mas eles revolveram Os outros estão Os outros ficaram lá Mas Estêvão e Filipe Eles disseram, não, mas Na verdade Deus quis que eles Pudessem Somente na questão de servir As mesas lá para as vivas E outros trabalhos E eles nem fossem Para o trabalho da evangelização Eles nem fossem Para o trabalho da verdade Das coisas de almas E Tietchan foi morto lá Pegando a palavra de Deus Então o processo da verdade Do pobreiro Amigos Era um processo da verdade Bastante difícil Glória a Deus Agora minha preocupação qual é Qual é a minha preocupação Nesses dias Porque É... Não é